Israel vs Hezbollah. No dia de hoje Israel fez alguns ataques mais contra o Hezbollah dentro do Líbano e ao que parece uma grande ofensiva está sendo preparada. E aí onde entra também os Estados Unidos que estariam segurando algumas armas, algumas não né, muitas armas para poder talvez frear neste momento esta nova guerra que pode se iniciar contra o Hezbollah. O Hezbollah este que não para de atacar o norte de Israel causando muitos danos, muitos problemas na região norte com aquele mesmo padrão que a gente está cansado de ver com o Hamas fazendo. Então eles replicam isso, só que o Hezbollah tem muito mais poder de fogo, muito mais organização do que o próprio Hamas. Então é isso que está acontecendo e que pode vir a se aprofundar. Eu quero te mostrar nesse vídeo aqui alguns detalhes e também linkar a outros fatos que estão acontecendo e te mostrar que esse eixo, Rússia, China, Coreia do Norte, entre outros, Irã, ele está ficando cada vez mais consolidado. E lá na frente nós veremos esse eixo se voltar contra Israel assim como nós entendemos as profecias, tá certo? Vamos lá? Não esquece aí do seu like e se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos, tá? Bom, aqui muito interessante. Enquanto Israel está à beira de uma guerra total com o Hezbollah no Líbano, Netanyahu acusa Biden de reter armamentos. Então começa aí meio que um racha e é uma questão política. Lembrando que nesse momento os Estados Unidos, né, começa aí o processo eleitoral a ficar cada vez mais profundo. As disputas, vai ter o primeiro debate entre o próprio Biden e o Donald Trump. Então muitas coisas vão impactar diretamente na eleição. E quem seria melhor para Israel? Donald Trump. Então também é o momento que Netanyahu vai começar a dar umas lapadas em Joe Biden aí, tá? Israel à beira da guerra com o Hezbollah. A China possui terras ao redor de 19 bases militares dos Estados Unidos. E a Rússia acaba de assinar um pacto de defesa militar com a Coreia do Norte. Então veja, olha o contexto do mundo como tá, né? Então o desenho tá ficando ali. O desenho, por exemplo, de Gog Magog, se você levar como essa interpretação, né, que muitos levam que é isso. Esse eixo, né, de Gog Magog que vai se juntar ali, né, Coreia, China, Irã, Rússia, etc. O fluxo de armas dos Estados Unidos para Israel é fundamental para garantir a vitória das forças de defesa de Israel sobre o Hamas em Gaza, para evitar uma terceira guerra no Líbano, disse o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ao Punchball News na sexta-feira. Netanyahu falou depois de publicar um vídeo em inglês que acusava o governo Biden de reter armas para Israel. No dia seguinte, ele postou no X, no antigo Twitter, que a embaixada dos Estados Unidos em Israel, né, o embaixador, Jack Lew, lhe havia garantido que as armas seriam entregues. Uma aproximação com o Hezbollah e uma guerra de palavras com a administração Biden colocam Israel numa situação difícil, né? Então, o Hezbollah, gente, ele tem hoje sim um poder aí, vamos falar militar, né, forte, realmente pesado. Não é como guerrear contra o Hamas, já sobe o nível e Israel, ele precisará sim de muitos e muitos armamentos. Então, com essa defasagem, acaba que enfraquecendo. E aí perguntamos o seguinte, por que que essas armas então pararam? Por que essa pausa? O que é que está acontecendo nos bastidores realmente, né? Mas isso é um foco. E aí, deixa eu só vir aqui, ó, nessa daqui, ó. Os militares israelenses aprovam plano de invasão do sul do Líbano em nova contra, é, nova ofensiva contra o Hezbollah. Então, foi até o que eu falei pra vocês no início do vídeo. Eu até citei essa matéria aqui em outro vídeo. Eu falei o seguinte, o, nesse dia, né, que eu tô gravando o vídeo, Israel fez ataques mais fortes ali contra o Hezbollah, os armamentos pesados. Então, tá se intensificando. Agora, a pergunta é, isso aqui vai acontecer? Será que Israel está esperando esses armamentos pra fazer a invasão do Líbano? Então, veja, nós estamos ali com a região que está por um fio, né, está por um fio realmente. E não tem como, gente, ver tudo isso aqui acontecendo e separar da Bíblia, ainda mais envolvendo Israel. E aí, eu digo uma coisa pra vocês. Algumas coisas que eu até falei antes do conflito entre Israel e o Irã, Israel e o Hamas, né, e quando começou a gente até aprofundou mais. Por exemplo, nessa crise, eu falava o seguinte, falava, olha, um pouco antes, né, da guerra, do atentado, por exemplo, do Hamas, falava, olha, o passo está sendo dado forte para o acordo de paz ser assinado e o Estado palestino nascer, ser estabelecida a paz ali e, depois de três anos e meio, esse acordo quebrado. Só que aí aconteceu o ataque do Hamas, a coisa foi, né, mudou de patamar. E aí eu dizia o quê? Falei, olha, quando esse conflito chegar no seu ápice, aí o mundo vai começar a aclamar pelo Estado palestino, pelo acordo de paz, né, e etc. Já aconteceu isso. Até mesmo alguns países como a Espanha, né, e outro agora que eu não me recordo de cabeça, mas reconheceram unilateralmente o Estado palestino. Então já estão nesse passo. Então veja que, nesse momento, não se fala em paz de forma alguma por parte de Israel nem por parte de seus adversários. O que eu acredito hoje, interpretando as coisas que estão ocorrendo, é que Donald Trump vencerá a eleição e, com o retorno dele, aí aquele acordo de paz de Abraão, sabe, os acordos de Abraão, ele será usado e vai ser imposto a palestino que ela vai ter que assinar e aceitar a criação do Estado e vai ser imposta a paz na região. Aí, meus amigos, comece a contagem do tempo. É o que eu posso dizer para vocês. É por isso que eu acredito que essas coisas estão acontecendo nesse momento. Já é a pavimentação do caminho para as coisas que virão muito em breve. E aí nós vemos que o eixo está ficando cada vez mais coeso, né? Então nós vemos aqui, ó. O Vladimir Putin, ele visitou a Coreia do Norte recentemente. Fazia 24 anos aí que ele não visitava. Já sentou 24 anos, cara. Muito tempo. E, de repente, agora vai lá. A Coreia do Norte só é o que é nuclear, aquela ditadura e etc. por causa da União Soviética. Instalou a ditadura ali, deu poder ao partido que está ali, né? E essa ditadura brutal está lá. E é um grande aliado ali da Rússia, certo? Bom, agora a coisa se aprofunda ainda mais. Como se já não fosse, mas é uma forma oficial para ele dar um recado para o mundo. Foi até lá para tirar essas fotos, essas imagens e dizer para o mundo. Olha aqui, ó. Estamos juntos e, se precisar, nós vamos agir juntos. Faz parte do meu eixo. Assinaram mais acordos de defesa, defesa mútua. E o Putin está ameaçando dar mais armamentos e armas nucleares para a Coreia do Norte. Então, olha só, ao ponto que nós chegamos. Então, nós estamos vendo que está se aprofundando. E esse eixo está ficando cada vez mais preparado para a batalha final, que é o que eu chamo. Tá certo? É isso que está acontecendo. Só um recado aqui, rápido, gente. A nossa rifa está no ar. Se você não está participando, corre aí que dá tempo. R$0,35 o número. Você pode participar através desses botões aqui, que é o da promoção. Então, você pode pegar 300 números por R$68,25. Você vai concorrer a o quê? Um iPhone 15 e um smartwatch ou R$6.000 no Pix. Você vai escolher. Bom, eu quero o iPhone e o relógio inteligente. Não, eu quero R$6.000 no Pix. Você que vai mandar. Tá bom? Primeiro link na descrição. Ou você pode ir aqui embaixo e você pega os números que você quer. Tá vendo? Dá para você adicionar mais aqui. Aí você vê quantos números você vai querer. Quanto mais números, mais chances você tem de ganhar. Nós já fizemos algumas rifas aí. Os vencedores estão todos publicados lá no meu Instagram. Você pode conferir sempre com transparência para vocês, com segurança. E na hora que você for fazer o pagamento ali dos seus números, vai estar no nome do meu amigo Luiz Henrique. Que é ele que está no Brasil junto com o Alisson, me ajudando em todas essas questões. Então, é nossa equipe aí do Brothers Premiações. Tá bom? Então, entra aí. Primeiro link na descrição. Participa que ainda dá tempo para você concorrer aí a um iPhone 15 e um smartphone. ou 6 mil reais no pico. Já pensou? O que você faria hoje com 6 mil reais? A última ganhadora, ela ficou assim, escrita aqui do canal, Isabel. Um grande abraço. Ficou sem palavras, né? Então, com certeza, esse dinheiro faz uma diferença aí. Tá bom? Boa sorte. Bem, então para a gente chegar no fim, olha o caminho. Ex-presidente russo pede dano máximo em retaliação pela guerra sem regras do Ocidente contra Moscou. Lembrando que aqui é a versão dele, né? É a versão dele. Então, ele fala que é uma guerra sem regras. Mas e o lado dele? Faz uma guerra com regras ou sem regras, né? Então, o ex-presidente russo, o Medvedev, apelou em 13 de junho aos russos para aproveitarem todas as oportunidades para infligir dano máximo às nações ocidentais que declararam uma guerra sem regras com Moscou, impondo sanções cada vez mais duras à nação. Abre aspas. Então, ele é o cara que vem falando muitas coisas fortes nesse sentido, inclusive falando que se acontecer a guerra aí com a OTAN, não vai sobrar nada, que vai ser o Armageddon. Ele usa essas palavras, né? Causar danos em todo o lado. Paralisar o funcionamento das suas empresas e agências governamentais. Encontrar vulnerabilidades nas suas tecnologias críticas e atacá-los impiedosamente. Destruir a sua energia, indústria, transportes, serviços bancários e sociais. Então, é um cara que é o braço direito de Putin falando isso. Então, imagina os conselhos que ele deve dar e até que ponto isso que ele está dizendo já não está sendo feito ou vai se intensificar como ele está prometendo fazer, né? Então, o mundo está nesse clima. Eu acredito que Vladimir Putin, a Rússia, entre outros, pelo lado dos russos, estão esperando para ver o que vai acontecer na eleição americana e, lógico, gente, ninguém é bobo. Vão tentar influenciar, assim como o outro lado também faz. Isso é normal, já virou normal, né? Não deveria ser. Mas, na questão eleitoral, mundial, é uma nação influenciando na outra para colocar o seu aliado. Então, estão esperando. Se Trump ganhar, a coisa vai se resolver de uma outra forma. Eu acredito. Agora, se continuar o sistema que está, talvez, até mesmo antes da eleição, possa acontecer algo grave nesse sentido de um conflito se aprofundar. que é o que muitos estão temendo, uma detonação nuclear, algum fato grande atribuído à Rússia e que vai aprofundar essa questão. Então, o mundo, assim, está por um fio. E é o que eu sempre falo. É Deus que está segurando a mão do homem. Vamos ver onde é que isso vai dar, né? Mas, deixa a sua opinião aqui, que é muito importante. Se inscreve no canal, ative as notificações. Vamos atualizando os temas aqui todos os dias para vocês, para ir entendendo um pouquinho mais, tá bom, gente? Não deixa de participar aí da rifa, tá bom? Primeiro link na descrição, então, você pode ganhar um iPhone 15 ou um E1, né? Na verdade, um iPhone 15 e um smartwatch ou R$6.000,00 no Pix, tá bom? Então, você vai poder escolher sendo o vencedor ou a vencedora. Boa sorte. Faremos ainda outras, então... Mas, tenta aí, gente. Muitas pessoas ali que participaram e que venceram, sempre disseram, ó, na outra eu participei, mas essa foi a minha vez. Então, talvez a sua vez seja agora. E aí? Boa sorte. Primeiro link na descrição. Grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.